A luz da estrela nos guia, mostra paz e muita alegria Ilumina com as cores do amor, juntos por onde for Essa luz brilha, irradia e conduz para o mundo perfeito, iluminado, encantado A gente vê, a gente sente, a luz do Natal é diferente Natal Big Lar, diferente pra você